Eu vou viajar, meu carro tá no embalo, quero conhecer São Paulo, a capital do lugar Eu começo no embalo, com essa galera sorri, barra bonita pervi, agora quero falar A luta em barueri, chão de grande dia tema, que pra mim não é problema na estação pra falar Eu tô dentro do esquema, falo na estação da Lapa, que você levou o tapa do guarda que passou lá Se você falar da Lapa, eu falo de Pirituba, Santa Mara e Joribacuba, pico fulado de lá Derruba, ninguém derruba, mostrando como é que faz, Domingos e Imorais, meu cozinho é mais pra cá Quem quer morrer, vai num praia e te quer cantar, rapazé, de Santa Mara, de Santa André, de Adema, Paraná Veja só como é que é, sou buenta nordestino, tem a Presidenta Aldino, mais tarde nós passa lá Olha Presidenta Aldino, eu vou falar de Osasco, do Tato, eu como um casco, sou cara, deixa pra lá Eu quero comer churrasco, não é brincadeira não, e também lá no campão, boas tarde eu vou cantar Tem a Antônio João, a estação é lá na frente, pra trás tem a Presidenta, pra frente tem mais Mauá É piada e é repente, também tem cara de Curiba, que é terra de Jampuriba, que ele já morou lá Tem a Parapicuídeo, você fala de Jandira, e aqui não é mentira, nós rima que irei cantar E eu não falo mentira, eu tenho Engenheiro Cardoso, que esse lá é manhoso, agora vamos rimar Fala Engenheiro Cardoso, que eu falo de Perú, depois da Estação da Luz, perto do braço do mar Pode falar